Música Já tem um mês que meu pai faleceu, ela não atende a nossa ligação, não deixa a gente entrar na casa Pra ver os animais que o pai tem, trocou cadeado ali, portão, entendeu? A gente não tem acesso a casa, nem a divisão da roupa do meu pai, nada Nada, e ela conheceu meu pai tem 3 anos Meu pai, com a idade que tava, eu até, 3 anos Como que uma pessoa que vai fazer uma união estável, só tem uma testemunha? A gente tá convencendo que ninguém ia botar ela pra fora, a gente só quer os direitos que são dos filhos A casa, a casa, eu cheguei não, eu sou neta dele há 30 anos A casa, ela não tem direito algum, gente, a casa foi conquistada quando ela nem existia Eu conheço sua avó há quantos anos? Há muitos anos A gente não vai falar bem que a casinha você vinha Então eu falei Ele ia lá em casa, conversava comigo Minha mãe não tem pra fora Minha mãe saiu com a roupa do corpo Minha mãe saiu com a roupa do corpo e o seu trabalho não Foi daqui sim, foi daqui que minha mãe saiu Foi daqui que minha mãe saiu Com a roupa do corpo, não fez questão de nada Essa daqui tá 3 anos com meu pai fazendo questão de tudo 3 anos que a gente fez eu não estava 3 anos que você conhece meu pai Calma, 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 calma Convivi a nada Eu tenho próprio, inclusive tem gente aqui ó Olha lá ó Namorou meu pai Tá? A outra menina lá na rua namorou meu pai Em 2010 Como é que você tem 3 anos com meu pai? 3 anos não, não está Ah, tem que ser ridícula A senhora é o que? Ela é esposa do falecido Tá, e a senhora acha que está no direito na verdade? Como a senhora se coloca na situação? Ó, direito, lógico que eu tenho que eu viver com ele Mas a casa, eu acho que não, né? Quando eu vim morar com ele já tinha a casa Mas os seus direitos, tanto os seus direitos quanto os direitos dela Vão ser decididos através... ou é o juiz que decide isso? Se o juiz decidir que a senhora tem direito A senhora vai ter direito É Se o juiz decidir que a senhora não tem direito A senhora não vai ter direito É Entendeu? Aqui tá comprovando Namorou meu pai, ó Tá aqui ó Namorou ou namorou? Namorou teu pai? Eu namorei o pai dela Isso você sabe disso Eu te presentei ele pra ele Peraí boa A questão aqui Peraí, peraí Peraí, peraí A questão aqui não é quem namorou teu pai, boa Não, é quem namorou Eu sou até casada agora, gente Você já era casada? Não, você Quem já era casada? Você não tinha Mas já tinha viúva, tá? Eu tava viúva, gente Quando eu tava com **** Dessa forma Presta atenção Não, não pediu não Ô, ô Ele sabia da liceia Me desculpa Olha só Olha só Olha só Dessa forma Presta atenção o que eu falei Dessa forma vocês não vão resolver nada Mas o que eu ia dar com confiança ao vizinho? Eu sou vizinha Eu sou vizinha Nunca nem te vi aqui dentro dessa casa Agora eu venho aparecer aqui dentro Claro, porque eu não sou mulher e eu peguei a traga de ninguém É, mas na hora de problema, você sabe sempre que se f*** a conversa dos outros. Como foi o dia, eu f***, comei problema nesse lugar? Eu vim tentar conversar com vocês, eu não sabia nem que tava sempre tudo aqui. Quando meu pai tava internado lá no leito da cama, ele pediu pra mim resolver um problema pra ele com os cartões dele, porque ela é analfabeta. Ela não sabe ler nem escrever. Entendeu? Não, aproveitando nada. A senhora ficou como tutora dele? Só não fiz o... eu fiz, mas não deu tempo dele assinar a procuração. Mas como a filha, a única que tava em casa que meu irmão trabalha, meu irmão trabalha... Só quantos irmãos? Três só, e nós três estamos na paz. Mas só a senhora que tá na briga ou...? Não, ninguém... Todo mundo daqui tá f***. Como é seu nome? Tu tá tranquilo? Tu tem um bom relacionamento com a dona? As portas estavam abertas pra ela, nosso coração também. Só que ela trancou o cadeado e não quer mais deixar a gente ter acesso. Não atende mais a nossa ligação e não quer mais sair. E a casa aqui é um bem. O patrimônio do meu pai adquiriu na década de 80. E ela sabe disso. Ela não tem direito a casa. Ela é meieira. Tem que dividir entre os filhos e ela levar uma parte. E ela também não quer aceitar isso. Mas é porque eu abri um bem lá e o delegado mandou botar mesmo um cadeado. Mas por quê? Ele tava tentando entrar? O que foi? Por que entrar? Aí um abriu a porta. Outro abriu a porta, né? A porta do nosso quarto veio estirada a cópia. Então, eu disse, eu vou na delegacia. Lá abriu um bem lá. Fiz subir alguma coisa pra não dizer que foi eu que vendi. Tá usando de má fé. Fechou o coração, trancou o porção. Tá usando de má fé. Mas ó, botiquinha todo dia, hein? Todo dia. E uma semana ela gastou 650 reais. Uma semana. Ela bebe, sim. Bebe? Ela bebe todo dia e eu tenho prova, hein? Mentira dela. Que bar que toma cachaça? Mentira. É mentira. Tomou sim minha cerveja em casa. Sempre eu tomei. Com ele, ele mesmo ia lá comprar. Mas se ficar em porta de bar bebendo é mentira dela. Ela não marcou uma missa pro meu pai? Marquei sim. Marquei de um mês, sim. Mas eu te convidei do sétimo dia. Você convidou eu mesmo, meu irmão, pra ir pra missa de três dias? Obrigado. Vocês não sabiam que tinha missa de um mês, não? Não. Ué, então. Você também não sabia que tinha missa de sétimo dia, não? De sétimo dia, você já sabia. Quem me falou foi... Porque você... E você mesmo não ligou pra mim. Porque foi... Daquele mesmo dia que eu marquei a missa. Meu pai morreu do meu lado, cara. Do meu lado que meu pai morreu. Essa desgraçada. A gente entrou na nossa casa. Por que que a senhora, no... Essa proposta que ela fez, da divisão, aí foi amigável. Você tinha que ter assinado. Por que que eu falava que o dia rei com o telefone? Mas... Resolver isso aqui agora, porque senão você resolveu. Sabe o que que vai acontecer? Isso aqui vai pra inventário. Não é eu que estou inventando isso, não. Ah, tá bom. Vai pra inventar. Eu não posso dizer. Eu não posso dizer nada. Eu não entendo de justiça, né? A pior coisa que tem é a gente perder um pai ou uma mãe. Isso. E querer fazer a vontade da pessoa. Porque eu já me senti... Eu já fiquei revoltada. O que que seu pai falou? O que que seu pai falou? Pediu pra ajudar ela. É, mas... Mandou encaminhar ela pro INSS e não deixá-la desamparada por relação a móveis. E o que que você fez? Tu fez isso? Fiz isso, sim. Tu fez o que? Eu não liguei pra você dizendo que eu tava marcando INSS. Que eu precisava do número do seu PIS. Não liguei. Você falou só do PIS, mas você não falou do dia, não. Mentira dela. O que que vocês tem que fazer agora? Com a senhora, com ela, entrar em acordo, não sendo bom pra senhora e não sendo bom pra ela, aí, justiça. É, vai pra inventar. Tá bom? Mas, mas de antemão, de antemão, brigando vocês não vão resolver nada. Tchau. 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 Tchau.